A inauguração foi em uma solenidade com a presença de lideranças municipais e a comunidade beltronense no novo terminal na antiga rodoviária. O espaço recebeu reforma completa com a colocação de cobertura nova, substituição das instalações hidráulica e elétrica, colocação de um novo piso e adequações para contemplar a acessibilidade, além de melhorias no entorno do prédio. Hoje as pessoas que utilizam os ônibus da cidade não precisam mais ficar na chuva, recebendo lá aquele vento gelado no inverno. Então aqui é um lugar muito confortável, com banheiros amplos, modernos, acessibilidade, enfim, muita segurança e conforto, tanto para os usuários quanto para os servidores, os funcionários que trabalham no terminal. O novo terminal urbano recebeu o nome do pioneiro Estevão Opolski, um dos responsáveis pela construção da rodoviária na década de 70. A família Opolski chegou na Vila Marrecas em 1949. Estevão e o irmão Júlio foram os responsáveis pela construção do prédio da rodoviária. Em 1977, na época, um dos mais modernos terminais rodoviários do Paraná. Em 1982, a estrutura foi adquirida pela prefeitura na administração do prefeito João Batista de Arruda. Estevão faleceu há 15 anos em 2007, com 74 anos. Familiares estiveram na inauguração e agradeceram o reconhecimento da administração pública. Além deste presente que a família Opolski recebe para eternizar o nome do pai, não podemos esquecer o presente que a cidade de Francisco Beltrão está recebendo com este terminal, com maior conforto para os usuários do transporte público. O novo terminal urbano entrou em funcionamento no início do mês em caráter de testes. Para o melhor atendimento, a empresa que realiza o transporte coletivo precisou fazer algumas alterações. Alguns ajustes de horários em algumas linhas que foram ajustadas. A gente também está acompanhando, o processo agora já está rodando todo o transporte normal, cumprindo os horários. E agora a gente começa, a partir dos próximos dias, uma nova etapa de estudos para novas linhas e viabilizar algum transporte para outras solicitações que surjam. Já o antigo terminal na rua Antônio de Paiva Cantelmo será reestruturado pela administração municipal. Nós vamos retirar o antigo terminal, vamos revitalizar a praça e melhorar o trânsito naquela região.